Música São três dias da semana que o povo fica ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa, quem representa Representa a mulher brasileira Boa noite Oh coisa boa gente É um prazer grande recebê-los mais uma vez aqui no Feijão de Corda Onde hoje nós estamos comemorando sete anos do programa Cidinha Veiga Esse programa hoje é totalmente especial Porque nós recebemos grandes amigos especiais E amigos esses que são também amigos de vocês Muito obrigada pelo carinho de todos, obrigado da minha equipe Batista de Alencar, obrigado pelo carinho Seja bem-vindo sempre Lucas de Alencar também presente, muito obrigado E nós vamos começar mais um programa Semana passada você viu muitas atrações que passaram por esse palco E receberam o troféu Essa semana não vai ser diferente Muito mais artistas estarão aqui Porque hoje mês todinho, mês de festa, mês de aniversário E muita gente talentosa passando Muito obrigada a minha produção em geral A direção do Feijão de Corda Obrigada o Anjo, fotografia Jaime Dark e todos da nossa produção Muito obrigada Vamos abrir o nosso programa com ele Que sempre está presente E hoje não poderia deixar de estar aqui com a gente Nessa grandiosa festa Toninho Martins Vem aí com o bregão maravilhoso Vamos lá Dá palminha assim, ó O sol entrando na janela Ao amanhecer Domingo de manhã E na porta do quarto Eu vejo seu corpo mal coberto Ela é minha fã Eu fecho os olhos Viro as costas Mas esse desejo Não me deixa ir Eu fiquei caído por ela Fiz amor de novo Antes de partir Mas dessa vez Meu coração sentiu E ficou apertado A flecha do corpido Estou apaixonado Fui embora de teimoso Mas perdi o chão Seja feitiço Ou coisa de pele Seja o que vier Já caí de quatro Já caí de quatro Por essa mulher E por ela eu vou Pra onde ela quiser Ei, paixão Assim, ó Vamos lá Quero ver vocês assim, ó Aê Tá bonito Se eu fechar os olhos Eu só vejo ela Os meus pensamentos Estão ligados nela Até o seu cheiro Essa feiticeira Me impregnou E aquele desejo Seja feitiço Seja feitiço Ou coisa de pele Seja o que vier Já caí de quatro Por essa mulher E com ela eu vou Pra onde ela quiser Seja feitiço Seja feitiço Ou coisa de pele Seja o que vier Já caí de quatro Por essa mulher E com ela eu vou Pra onde ela quiser Pra onde ela quiser Pra onde ela quiser É mesmo Obrigado Que musicão, hein? Lançamento Musicão brega Bonito, gostoso Lançamento Falar de amor é bom, né? É bom demais, né? Tem mais um aí Na ponta da agulha Tem mais um Hoje eu trouxe dois Aliás O programa da Cidinha Veiga Que é pé quente demais Recebe sempre As canções inéditas Do Toninho Martins Graças a Deus, né, gente? E é sucesso Ó, sem dúvida Vamos lá? Toninho Martins Opa, que amor é esse? Na mão Vamos lá Porque todo caso De amor Tem que ser complicado Onde um sempre Acaba sofrendo Sendo dominado Uma força estranha Me envolve Me envolve Me prende Sem me amarrar Sem me amarrar Me faz suportar Toda dor Sem nunca me cortar Que amor é esse? Que tenta enrolar No meu coração Que pinta e bota Depois vai embora E me deixa na mão Quem me faz pensar Que um dia Podemos mudar Parece um vício Quanto mais me despreza Mais me faz te amar É um amor por inteiro É um amor bandido Me bota defeitos Maltrata, despreza Mas sou seu abrigo Esse amor brigado Amigliado Faz muita besteira Se perde nas noites Mas volta pra casa A vida inteira Que amor é esse? Que tem que enrolar No meu coração Que pinta e borda Depois vai embora E me deixa na mão Que me faz pensar Que um dia Podemos mudar Parece um vício Quanto mais me despreza Mais me faz te amar Parece um vício Quanto mais me despreza Quanto mais me despreza Mais me faz te amar Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, né? Obrigado, gente Obrigado Esse é aquele amor que maltrata Que machuca Que dói, não é não? Tá cheio pra mim Não tá assim, pessoal? Tá assim Mas aqui só tem gente apaixonada Me bota defeito Maltrata Despreza Mas sou seu abrigo Uau Toninha, sempre um prazer Receber você Como é um prazer Receber tantos artistas Que estão sempre junto com a gente No decorrer desses sete anos Você sempre se fez presente E a gente só tem realmente Que agradecer E antes de entregar pra você Essa nossa homenagem Eu queria que você deixasse O telefone de contato Pra show Opa Quem quiser levar O Toninho Martins Olha, breve o clipe, né? Como diz o nosso amigo Lucas de Alencar Isso Contatos e contratos E contratos Já virou marca dele, né? Já virou Tá uma fofoquinha Lascada ali na mesa Tá numa fofoca lá Olha, olha a fofoquinha O Batista não tá lá não, Batista? É, o Batista Hoje ele tá ali A diretoria hoje ali Tá fofocando Você viu só? Tá ali, tá um blá 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 Eles nem tão olhando pra nós Nem liga pra nós Tá vendo? Olha lá O Lucas tá tão entretido ali O Zé Luiz contando os causos dele O Zé Luiz tá contando os causos dele lá E eles nem ligam pra gente Você tá vendo? Vamos repetir pra ele ouvir Como diz o meu amigo Nosso amigo Lucas de Alencar Contatos e contatos e contratos É pelo telefone 011 São Paulo 011 São Paulo Leva Toninho Martins de banda aí na tua cidade 011 São Paulo 011 São Paulo 4137 7452 011 São Paulo 9249 4998 Eu quero agora receber essa linda poderosa Eliane Neves Essa linda Essa linda Eu sou um sortudo, né? Eu sou um sortudo Você é, você viu? Não é todo dia que você vê uma loira linda dessa, né? Olha Duas, não é? Uma não Duas Eu gamei agora Agora eu gamei Receba do nosso programa Anjo, que amor é esse, né? Que amor é esse Receba com muito carinho Obrigado Tá? Que seja Esse é mais um que vai ilustrar a minha estante lá no escritório De mais vários pela frente Pra todos lembrarem do trabalho exemplar que é feito nesse programa E que a gente tem muita honra de participar Obrigada, querido Eu agradeço de coração E obrigado a todos vocês presentes Um beijo grande Vamos aplaudir Toninho Martins Vamos pra um rápido apoio cultural e eu volto Já Já, já É rapidinho Olha, gente Nós temos aqui esse colchão que é fantástico Eu quero que você aí em casa Preste atenção pra mensagem que o Gomes vai dar agora sobre esse colchão É muito importante Fica essa dica pra você Cedinha, você sabia que o móvel mais importante da nossa casa é o colchão? Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver o bom colchão, você não consegue descansar Não consegue ter prazer na vida O Fotomag é o diferencial porque ele traz grandes benefícios à nossa saúde Nós estamos falando do conforto, nós estamos falando de benefício pra coluna, pra circulação Tira o cansaço, as tensões do dia a dia E um detalhe importante, a Fotomag é fábrica, nós não vendemos em loja nem em revendedor Pra que você, nosso amigo, possa ter o que há de melhor numa condição especial Você, nossa amiga, possa conhecer o produto, é muito fácil Basta dar um toque na nossa central pra gente dar uma visitinha sem custo algum O telefone da fábrica é muito fácil 0800 762 2000 0800 762 2000 Você marca a visita, vai conhecer o produto Pode ser durante a semana, final de semana, em horários diferenciados Você tem cama box, medidas especiais, redondo, modelos com vibroterapia Esse modelo aqui, Cedinha, é o modelo que mais se vende na fábrica Com 21 tipos de massagem, você escolhe o tipo da massagem As tensões que você realmente sente no dia a dia É antecipado em média em 20 minutos Porque ele tem essa capacidade de estimular o relaxamento muscular São muitos os benefícios, mas você sabe O nosso tempo na televisão é muito curto Não dá pra se alongar nas informações Pra conhecer o produto, marcar uma visitinha é muito fácil É só ligar na nossa central 0800 762 2000 Quem dorme bem tem o dia melhor É isso aí, pode ligar Fotomag é muito mais que um colchão Chácara Sorriso Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo A 65 quilômetros de São Paulo No quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade Aumente a vida útil do motor do seu veículo Faça a troca de óleo regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer, piscinas, playground e muito mais Para o seu fim de semana e temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Gente, esses meninos Primeiro lugar, minhas gatas de plantão São dois gatos, viu? Dois gatos E eles vieram lá de Sorocaba Eu quero que vocês recebam com muito Eles são artistas exclusivos da MS Music Não é isso? Vamos receber com muito carinho Tiago Silva e Alexandre Sim, bora moçã! Toda poderosa Me produzir Essa mulher chega chegando Seduzindo e me fascina Com o seu jeito frágil Que essa dela é toda linda Ela é a mais top Ainda por cima tá na pista Quero pegar Que ela tá caseira Que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa Quero pegar Quero atacar Será que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa Tiago Silva e Alexandre E toda poderosa E produzir Essa mulher chega chegando Seduzindo e me fascina Com o seu jeito frágil Que essa dela é toda linda Ela é a mais top Ainda por cima tá na pista Quero pegar Que ela tá caseira Que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa Quero pegar Que ela tá caseira Que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa Toda poderosa Toda poderosa Ela é poderosa Vai descendo até o chão Ela sabe que é gostosa Quero pegar Que ela tá caseira Que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa Quero pegar Que ela tá caseira Que me dá bola Toda poderosa Ela é poderosa Ela é poderosa Chegar na balada Sabe que é gostosa Toda poderosa Ela é poderosa A outra A outra Sucesso Tiago Silva e Alexandre Menino, você quer ver uma coisa? Cadê o grito das meninas? A outra Mulherada Tudo maravilhoso Ó, eu vou contar uma fofoca só pra vocês dois. Conta pra nós aqui, deixa eu chegar do seu lado aqui, Cidinha. Eu tava ali, ó, baixinho. Eu tava olhando ali no cantinho, as meninas tava assim. Todo mundo virando o zóinho. Mas que é isso? Imagina, né? Ficou vergonha assim. É verdade ou não? Se nós fosse... Tavam todos virando o zóinho, dizendo... Se nós fosse tão bonito quanto a nossa mãe, não acha, gente? Você não sabe quanto nós ralava, né, Pai? Nossa senhora. Pra minha mãe eu sou lindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são irmãos? Quase. Quase. A gente é irmão de coração. Ah, isso é o... Que é melhor que ser irmão. É o melhor. O irmão verdadeiro é aquele que você escolhe, né? Esse rapaz aqui escolhi pra ser um irmão. Olha que coisa. Você viu? Não, mas não é só lá, não. São bonitos mesmo, né? E nós não é viado, não, viu, gente? Obrigada. O pessoal pergunta, não é gay, não. Não tem nada contra, não, né, Pai? Mas nós não é, não, não. Não, é só meu amor que é, né, amor? Só o namor. Vamos ouvir mais um sucesso? Vamos lá? Sim, mora sim, nos canal. Aplaudir Tiago Silva e Alexandre. Já destruiu mais de mil corações, sabe lidar com essas tal de emoções, sabe chegar, sabe sair de um bar. Já me envolvi no olhar dessa mulher, já fui um dos homens a chorar no seu pé, mas essa noite eu vi tudo mudar. Tava num bar encostada no canto, tomando cachaça, folgando nos trancos, eu fui logo ajudar. Que é meu palpite, chora no uísque, chora no uísque, quer melhor. É Tiago Silva e Alexandre. Já destruiu mais de mil corações Sabe lidar com essas tardes emoções Sabe chegar, sabe sair de um bar Já me envolvi no olhar dessa mulher Já fui um dos homens a chorar no seu pé Mas essa noite eu vi tudo mudar E tava num bar engostada num canto Tomando cachaça, fobendo nos prantos Eu fui logo ajudar Quer meu palpite? Chora no isque, chora no isque Quer meu palpite? Chora no isque, chora no isque É melhor, quer meu palpite? Chora no isque, chora no isque Quer meu palpite? Chora no isque, chora no isque É melhor Estava no bar, encostada no canto Tomando cachaça, fogando nos prantos Eu fui logo ajudar Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque Chora no uísque, é melhor Quer meu palpite? Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque É melhor que é meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque Quer meu palpite? Chora no uísque, chora no uísque É melhor 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 Sucesso É melhor Sucesso é vocês aqui Vocês são artistas da MS Music, não é isso? É, nossos grandes parceiros aí que estão junto com a gente na estrada aí Queria mandar um abraço para a mulher de Deus, tá bem? Beijão Beijão para vocês todos aí Então eu fiquei muito contente de vocês estarem vindo, o AGS divulgações me comentou E eu falei, nossa que maravilha, queria receber vocês no meu programa E hoje vocês estão aqui presentes Graças a Deus estamos aqui Graças a Deus Para nós é o mesmo prazer fazer essa festa com vocês aí Sétimo, né? Sete anos Sete anos na estrada, não é fácil não vir, não é para qualquer um não vir A gente sabe que nós que temos programa independente, a dificuldade, mas graças a Deus Com o Luta e com todos esses amigos aí A gente está firme e forte Precisa de mais alguma coisa, né? Precisa não, né? É só saúde e o resto nós corre atrás Sucesso absoluto Eu falo isso todos os dias Eu falo isso Deus é muito bom comigo Deus é pai, não é padrasto, né? É verdade É verdade E eu queria que vocês deixassem o telefone de contato É 15-981-45-4850 15-981-45-4850 Entra no nosso site, também tem todos os contatos e e-mails, tem tudo lá É www.thiagosilvaealexandre www.thiagosilvaealexandre.com.br 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 Lá tem vídeo, tem foto, tem todas as músicas do nosso CD E as músicas para fazer download, né? Só fazer download Meu Deus do céu, tá vendo? Que programa maravilhoso Meu Deus do céu Programa de Deus é isso Lá nós é danado Eu quero, eu vou sair daqui porque vai vir uma moça linda aqui Meu Deus do céu, não é igual a da moça linda Uma dama para entregar para vocês um troféu de participação Chega aqui, meu amor Pelo sétimo aniversário do nosso programa Meu amor do céu Hoje as nossas damas, eu vou explicar isso para vocês Muitos já sabem, é o segundo ano que a gente realiza São aquelas pessoas que vêm todos os programas Elas participam Então, no dia da festa de aniversário Eu convido cada uma delas Para que elas venham dividir o palco com a gente Nada mais justo Porque é para eles, para elas Que a gente deve todo esse carinho Todo esse sucesso Por isso que eu faço questão Que elas presentem comigo Com certeza Obrigado, viu gente? E esse troféu não é nosso não, Cidinha Esse troféu de todos vocês estão aí Da Cidinha e todos vocês estão fazendo essa festa junto com a gente Obrigada Uma salva de palmas aí, gente Guarde com muito carinho Muito obrigada Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Leva um abraço à direção da MS Music Vamos deixar assim Viu? Obrigado, gente Valeu, valeu pro carinho Valeu Nós vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já Já, já É rapidinho Ela tem o dom Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa 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 a mulher brasileira Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer, piscinas, playground e muito mais Para o seu fim de semana e temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade Aumente a vida útil do motor do seu veículo Faça a troca de óleo regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Quando se trata de qualidade O Varejando Ferro não fica de fora Armações em aço Colunas, vigas, vergalhões, malhas e telhas E não para por aí Preparamos uma super promoção em colunas Pop Gerdau Peças de 6 e 7 metros Promoção válida somente para produtos retirados na loja Varejando Ferro Avenida Otávio Braga de Mesquita 2136 Jardim Monte Carmelo Guarulhos Fone 011-2402-4011-2402-2862 Acesse nosso site www.varejandoferro.com.br Nós estamos aqui na nossa sala de visita Com ele que é um grande parceiro do programa Cidinha Veiga Convidados Que é o Anjo que faz total cobertura dos nossos eventos Tudo bem Anjo? Tudo bem Cidinha Prazer te receber aqui E eu queria que você falasse para os nossos telespectadores Um pouquinho do seu trabalho É, assim, eu comecei fazendo aniversários Coberturas assim, improvisadas E aí eu fui fazendo cursos e comprando equipamentos E de repente comecei a tomar gosto Eu sempre gostei de fotografia Na verdade eu era o fotógrafo da família Com 14, 15 anos eu já fotografava as festinhas dos sobrinhos Aquela coisa toda E de repente eu comecei a ver que aquilo ali estava crescendo E estava pegando uma proporção que já não estava mais Não era só festinhas de aniversário Aí quando eu me dei por conta Já com curso e com um bom equipamento Uma amiga de trabalho na época Eu trabalhava no banco Ela precisava fazer uma cobertura de um aniversário Para o filho dela E perguntou quanto que eu cobrava Nossa, eu travei Porque eu nunca tinha cobrado nada de ninguém Aí eu dei um valor X para ela Ela gostou Eu fui até E olha, o meu primeiro trabalho foi no interior Aí eu fui Fiz o trabalho E fiz uma página no Face Um amigo criou um logo para mim E aí criou-se O anjo já existia Porque desde a época que eu trabalhava Numa rede de lanchonete Eu tinha esse apelido, né? De anjo Porque é o meu nome, né? Inclusive É Antônio Júnior E aí eu usei essa marca e ficou E até hoje estamos aí E agora esse ano Mais uma Mais uma Uma porta se abriu Que foi o carnaval Fiz a cobertura Do carnaval, né? Da UESP E Feliz Muito feliz Assim As portas estão se abrindo E que elas continuem se abrindo, né? Que bom É isso daí E você aí ó De casa Que quer registrar Um grande momento Um aniversário De um casamento Tá aí Nosso querido amigo Que eu costumo dizer Um anjo do bem Que é o anjo fotografia Eu quero que você passe o telefone de contato Quem quiser fotografar o casamento Registrar Um grande momento Você tem que ligar pra quem? É 011-962-714-674 E esse número também é do WhatsApp Perfeito Então você vai conferindo aqui nos nossos caracteres Se você tiver esse evento Olha, não deixe de contactar Anjo Fotografia Chácara Sorriso Fica localizada a poucos minutos de São Paulo A 65 km de São Paulo No quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias Local aconchegante Onde você poderá descansar e relaxar Com total privacidade e conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br E nós voltamos com o programa Cidinha Veiga Convidados direto do Feijão de Corda Do Feijão de Corda de Vila Prudente Esse artista também veio lá de Sorocaba É um artista também da MS Music Vamos receber com carinho Nicolas e Gabriel Nicolas e Gabriel aqui no Feijão de Corda Cidinha Veiga Convidados Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Escolha difícil é ter que esquecer Signando que agora não vou mais te ver Sente que não vou poder mais falar É minha mas vou ter que me acostumar O estranho agora é ter que dormir Sem você ligar e me fazer sorrir Mas não nessa vida é viver sem amor Mas o que fazer se eu encantar acabou A vida vai mudar, vou me adaptar no jeito de viver Mas sem você eu sei que vou chorar quando me deparar Que o nosso retrato ali não estarão É fácil, às vezes sei que vai doer Pra te esquecer eu posso até beber Desculpe, mas você também vai chorar Escolha difícil é ter que te deixar E escolha difícil é ter que esquecer Sabendo que agora não vou mais te ver Sente que não vou poder mais falar que é minha Mas vou ter que me acostumar Estranho agora é ter que dormir Sem você ligar e me fazer sorrir Mas não nessa vida é viver sem amor Mas o que fazer se eu encantar acabou A vida vai mudar, vou me adaptar no jeito de viver Mas sem você eu sei que vou chorar quando me deparar Que o nosso retrato ali não estarão É fácil, às vezes sei que vai doer Pra te esquecer eu posso até beber Desculpe, mas você também vai chorar Escolhar difícil é ter que te deixar E vai saber se um dia seremos de novo só eu e você Vai saber se um dia eu vou conseguir te esquecer A vida vai mudar, vou me adaptar no jeito de viver Vem sem você eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar quando me deparar É ter que te deixar E escolhar difícil é ter que esquecer Muito obrigado Sucesso! Sucesso! Muito obrigado! Nicolás e Gabriel Obrigado, gente! Obrigado! Puxa, que bom receber vocês! Sorocaba tem tanto artista bom assim, gente! Que beleza! Maravilha! Maravilha! É um prazer pra gente Muito bom! É um prazer pra gente A gente agradece o convite da MS Music Também todo mundo presente O programa é muito legal Meus parabéns também pelos sete anos aí do programa Obrigada, obrigada Enfim, tá muito gostoso fazer a festa aqui Espero que vocês gostem Que venha muito mais vezes Será um prazer em recebê-los A gente vai aguardar o convite A gente vai voltar sim Com certeza Vamos ver mais um sucesso? Vamos lá então Bora! Já é! É sim, bora sim! Sucesso! Nicolas e Gabriel Te encontrei Não foi por acaso Acredito assim E cachorro deu certo Agora eu te quero Toda assim pra mim Teu jeito, teu cabelo A boca, seu olhar O doce do seu cheiro E o beijo de arrepiar Faz de conta, menina Que você nasceu Só pra me amar Não quero nem saber Se tá com medo de se envolver E deu certo demais Não demora, vem Não tenho reação E me entrego pra você, meu bem Já é! Agora só depende De você falar Que vai rolar a gente Não posso mais esperar E o tempo vai passar Já é! Esse é o meu coração Pois quando eu não te vejo Pego o meu chão Chega de tanta enrolação Já é Vem ser minha paixão Te encontrei Não foi por acaso Acredito assim E cachorro deu certo Agora eu te quero Toda assim pra mim Teu jeito, teu cabelo A boca, seu olhar O doce do seu cheiro E o beijo de arrepiar Faz de conta, menina Que você nasceu Só pra me amar Não quero nem saber Se tá com medo de se envolver E deu certo demais Não demora, vem Não tenho reação E me entrego pra você, meu bem Já é! Agora só depende De você falar Que vai rolar a gente Não posso mais esperar E o tempo vai passar Já é! Esse é o meu coração Pois quando eu não te vejo Pego o meu chão Chega de tanta enrolação Já é! Vem ser minha paixão Já é! Agora só depende De você falar Que vai rolar a gente Não posso mais esperar E o tempo vai passar Já é! Esse é o meu coração Pois quando eu não te vejo Pego o meu chão Chega de tanta enrolação Já é! Vem ser minha paixão Sucesso! Muito obrigado, gente! E aí, Nicolas e Gabriel Primeiro do trabalho? Isso A gente tem as duas músicas A primeira foi Escola Difícil A segunda já é Escola Difícil a gente lançou Lá com um ano de carreira Agora que a gente já Ano passado a gente lançou Já é E agora a gente Junto da MS Music Que tá gravando Nosso primeiro CD Em breve vão ter Muitas músicas Enfim Desejo muito sucesso Eu tô vendo Talento vocês têm bastante Muito obrigado Parabéns mesmo E eu gostaria Primeiro que você Passasse o telefone da MS Se você não souber Não tem problema A gente põe aqui Nos caracteres Alguém sabe de cor? A gente sabe o site só A gente sabe o site Lá no site tem tudo Isso O site é mais fácil Porque você encontra Toda a grade De programação De todos os artistas Vamos lá É www.nicolasegabriel.com.br www.nicolasegabriel.com.br Lá você encontra Agenda de show Telefone de contato Tudo sobre a dupla Música Vem esse site Eu queria que você recebesse Agora das mãos da Léo Esse troféu Vamos aplaudir gente Sete anos do programa Cidinha Veiga e Convidados Muito obrigado Pelo carinho Pela presença de hoje Estar comemorando conosco Essa data tão importante Para a nossa programação Imagina gente Que agradece o convite Foi um prazer Para a gente participar A gente espera voltar também Para comemorar 8, 9, 10 E muito mais anos aí De muito sucesso nesse programa Agradecer a presença de todo mundo Que veio e compareceu aí Vamos continuar a festa Que tem muito mais artista E muito mais música E é isso aí gente Muito obrigado Isso aí gente Muito obrigado Vamos aplaudir Nicolas e Gabriel Obrigado gente Obrigada eu pelo carinho Viu um beijo Leva um carinho grande Para todo mundo Nós vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já já Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Olha gente Nós temos aqui Esse colchão Que é fantástico Eu quero que você aí em casa Preste atenção Para a mensagem Que o Gomes vai dar Agora sobre esse colchão É muito importante Fica essa dica Para você Cedinha Você sabia que o móvel Mais importante da nossa casa É o colchão Você pode ter tudo na vida Mas se não tiver o bom colchão Você não consegue descansar Não consegue ter prazer na vida O Fotomag é o diferencial Porque ele traz grandes benefícios A nossa saúde Nós estamos falando do conforto Nós estamos falando de benefício Para a coluna Para a circulação Tira o cansaço As tensões do dia a dia E um detalhe importante A Fotomag é fábrica Nós não vendemos em loja Nem em revendedor Para que você Nosso amigo Possa ter O que há de melhor Numa condição especial Você nossa amiga Possa conhecer o produto É muito fácil Basta dar um toque Na nossa central Para a gente dar uma visitinha Sem custo algum O telefone da fábrica É muito fácil 0800 762 2000 0800 762 2000 Você marca a visita Vai conhecer o produto Pode ser durante a semana Final de semana Em horários diferenciados Você tem cama box Medidas especiais Redondo Modelos com vibroterapia Esse modelo aqui Cedinha É o modelo que mais se vende Na fábrica Com 21 tipos de massagem Você escolhe o tipo da massagem As tensões Que você realmente sente No dia a dia É antecipado em média Em 20 minutos Porque ele tem essa capacidade De estimular o relaxamento muscular São muitos os benefícios Mas você sabe O nosso tempo na televisão É muito curto Não dá para se alongar Nas informações Para conhecer o produto Marcar uma visitinha É muito fácil É só ligar na nossa central 0800 762 2000 Quem dorme bem Tem o dia melhor É isso aí Pode ligar Fotomag É muito mais que um colchão Chácara Sorriso Fica localizada A poucos minutos De São Paulo A 65 quilômetros De São Paulo No quilômetro 43 Da rodovia Fernão Dias Local aconchegante Onde você poderá Descansar e relaxar Com total privacidade E conforto Chácara Sorriso Acesse agora O nosso site www.chacarasorriso.com.br Uma empresa que preza Pela qualidade E bom funcionamento De seu veículo Lhe oferece qualidade Aumente a vida útil Do motor Do seu veículo Faça a troca de óleo Regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo E filtros A MJ Lubrificantes Trabalha com profissionais Qualificados Para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Guarulhos Fone 2414 1104 2414 31 33 Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara Num local aprazível Apenas 40 minutos De São Paulo Em Atibaia O segundo melhor clima Do mundo Ampla área Para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana E temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer E nós voltamos com o programa Cidinha Veiga Convidados Aqui no Feijão de Corda De Vila Prudente Vamos receber mais esse artista Que é a primeira vez Que ele vem Ao nosso programa E ele é lá de Campinas E eu quero que vocês recebam Com muito carinho Nosso programa está assim Trazendo um artista De todos os locais Graças a Deus Vamos receber Dante Show Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Se você viu Não adianta esconder Nem buzinar Tentando me enrolar Ela não vai entrar No camar amarelo Não adianta Pode sair do seu pé Eu sou gatão E tenho um belo carrão E também sou apaixonado por ela Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você conhece bem a minha gatinha É moreninha e tem pele cor de xambo Do nariz empinadinho e fininho Cintura fina e corpinho de violão Ela rebola e usa salto alto Até parece atriz de televisão Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Nem adianta insistir meu companheiro Sou carinhoso e tenho muito dinheiro Não adianta disputar com o guardão O seu camaro ela já não quer mais não Ela só quer desfilar no meu carrão E viajar pra gastar o meu dinheiro Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Você viu minha gatinha por aí Eu não, eu não, eu não Sucesso, Dante, show! Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio A mulherada hoje em dia tá mudada Já não quer saber de nada, o negócio é só ficar A descassada anda, muita sanhadinha Se o cumpade cochilar, ela dá uma Ela dá uma Dá uma escapadinha Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Falei pra ela, eu não quero compromisso Deus me livre, deixa disso, meu negócio é curtição Sou passarinho pulando, de garingá e o seu casal Eu vou comer, eu vou comer Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Tô em cima, tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Fim de semana, tô tirando o pé do freio É no pelo, é no arreio Desejo chegando a espora Tô destrizando no lombo de uma putranca Mas o amor, se a fera é manso Eu passo a mão Eu passo a mão Passo a mão Passo a mão e levo embora Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Ui, ui, ui Você, ô Dante Ô Dante, só numa capelinha ali Ó, eu quero que a câmera pegue isso daqui, gente Eu adorei a coreografia aí Como é que é? Um pedacinho Tô em cima Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo, de vez em quando eu tô no meio Olha lá, gente Arrepiando com a galera do rodeio Chique demais Ai, muito bom, muito bom Ô Dante, é um prazer te receber aqui Você veio de Campinas, não é isso? Veio de Campinas, muito bom Mesmo eu queria que você deixasse o telefone de contato Ô Cidinho, o telefone nosso lá é 019, né? 19 3282 3282 4649 4649 Só você conferir aqui nos nossos caracteres, tá? Mas antes de você ir embora, eu quero te agradecer de ter vindo E eu gostaria que a Joana viesse até aqui Entregar pra você esse troféu de participação do sétimo aniversário Olha que mulher linda, gente, não é não? Sétimo aniversário do nosso programa Cidinho Aveig e Convidados E eu quero assim, não quero que você vá embora, não Você pode ficar do ladinho dele E eu quero receber também, gente Um colega nosso Um colega nosso Que é um grande companheiro lá de Campinas É um radialista fantástico E ele tem um trabalho lindo E eu queria que vocês recebessem com muito carinho Que ele veio de Campinas especialmente pra receber o troféu aqui no programa Cidinho Aveig e Convidados Renato Caçulinha E aí, amor? Esse homem tem um trabalho lindo lá em Campinas Nós tivemos a oportunidade de estar presente na coletânea Amigos do Sucesso Com a nossa equipe E ele nos recebeu muitíssimo bem E eu costumo dizer que nada mais justo Quando nós vamos a um local e somos recebidos Com muito carinho Que a gente retribua esse carinho Muito obrigada por você estar aqui hoje Trazer o Dante pra gente Nossa, ele agitou a galera, né? E eu fico muito feliz de receber você aqui hoje Obrigado, Cidinho Prazer em estar com você Parabéns, maravilhoso Queria deixar um beijão pra Andresa Que tá ali Aonde? Tá me devendo, viu? Tá me devendo, ó A Andresinha já chegou, linda Vivo cobrando ela Lá na rádio A gente tá tocando um CD novo dela Um trabalho maravilhoso A Andresa é um sucesso Um CD novo, lindo, maravilhoso Tá tocando em todas as rádios de Campinas É, em região toda, né? Verdade E eu queria deixar um beijão pra ela E também deixar um abração pro pessoal do jornal Sertanejo, né? É, a Maria José A Maria José A Maria José O Ricardo da Mônica Também já fez um trabalho comigo lá Isso, tem bastante gente Eu saí numa página do Ricardo lá, né? Que beleza Obrigado Parabéns Eu gostaria de convidar a Luzia Pra que você leve esse mimo Esse carinho pra Campinas Nossa, que lindo Do programa Cidinho Avegue Convidados Pra que a gente possa estar juntos Obrigado, gente Muitos e muitos anos pela frente Não sei se eu mereço isso, mas obrigado Merece sim, porque ele faz um trabalho Obrigado, mesmo Eu sempre disse Eu disse isso, inclusive Durante a coletânea dele O seguinte, hoje a gente vê inúmeros trabalhos Mas trabalhos com credibilidade é extremamente importante E eu sempre divulgo Porque eu falo Eu não vou estar presente Onde não tenha credibilidade Eu estava lá porque eu sei do seu trabalho E sei da credibilidade que você tem É, a gente não visa lucro na coletânea, né? É verdade Onde teve Chico Amado Xodó Durval e Davi, né? A gente faz uma vez Uma coletânea por ano Mês de abril E o ano que vem Você não vai escapar não, viu amiga? Você não vai escapar não Vou falar com o Cláudio Ela tem que levar ela E você é convidada minha, né? É, com certeza O sucesso vai estar na estrada A coletânea do sucesso está na estrada Que beleza Amigos de sucesso O sucesso jamais será esquecido Em 2017 Tem uma nova aí Obrigado, meu bem Obrigado, amor Parabéns Deus te abençoe Abençoe, eu te abençoe muito A nós todos Te adoro, vocês sabem disso Obrigadão, tchau gente Vamos aplaudir Danto, Renato, Caçolinha Luísa, Luzia E a Joana, obrigada Eu queria mandar um abraço Para todo esse pessoal maravilhoso Que aplaudiu a gente aí, né? Isso é muito bacana E toda vez que você me convidar Vou estar aqui Quero deixar um abraço também Para uma pessoa Quando nós faz shows aqui em São Paulo Ele é o nosso guia Um grande cantor Sucesso também O meu amigo Rafael Ele está aí Rafael Ele é o nosso guia Ele Quando nós faz shows em São Paulo Nós Usamos o GPS Mas ele vai com o carro na frente Levar a nós Porque ele conhece bem em São Paulo E de uma maneira geral Quero deixar meu abraço Para você e toda a sua equipe Porque Primeira vez que eu vim Mas gostei demais Toda vez que for convidado Vou estar aqui, tá bom? Obrigada a eu, gente Vamos aplaudir Dante Show Sucesso A vocês, minhas lindas Muito obrigado Que Deus abençoe O caminho de vocês Da família E muito obrigado Pelos sete anos Me aguentando Com esse sorriso Com essa alegria E sempre presente Muito obrigada De coração É por vocês Normalmente o Leandro Leonardo Dizia por vocês que canto É por vocês que eu continuo Obrigada, viu? Vamos aplaudir, gente? Vamos aplaudir Muito obrigada Agora eu vou embora Volto A semana que vem Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom De onde apresentar Ela não é liga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira